Olá meus amores, tudo bem com vocês? Quem tá empolgado aí pra semana santa, pra aquele feriadinho, né, várias programações Muitas pessoas vão viajar, outras vão curtir com a família É um feriado que as pessoas se reúnem pra lembrar de uma data muito especial Apesar da morte de Jesus, também tem a ressurreição pra mostrar que Cristo é um Deus vivo, ele ressuscitou Por nós, por mim e por você que tá aí do outro lado Por um amor tão grande que Deus enviou o seu único filho, né, seu filho nigento Pra todos nós, pra que a gente não pereça, mas que a gente possa ter a vida eterna junto com ele A semana santa é muito especial pra gente lembrar aí que Jesus morreu por nós, morreu por nossos pecados Que através dele, através da salvação, a gente consegue chegar na vida eterna Então é essa mensagem que eu vim passar pra vocês E pra esse dia, gente, pra comemorar com a sua família Eu preparei uma maquiagem pra você usar no almoço de Páscoa Eu sei que eu sou um pouco exagerada, gente, vocês já me conhecem, que eu não tenho muito critério, assim, sabe Pra usar uma maquiagem durante o dia, durante a noite, a única coisa, gente, que eu mudo é o batom Porque eu, às vezes, não uso um batom tão marcante durante o dia Eu costumo usar os tons mais nudos, mais neutros Mas a make é essa daqui, ó Ela tá com um esfumado marrom Tem um cantinho preto, gente, mas é muito pouco Eu acho que essa maquiagem dá pra usar durante o dia, assim E não é pro dia a dia, não é qualquer dia É um dia especial que você vai almoçar com a sua família Uma das palitinhas que eu usei é essa daqui, que é a Adorable, da Ruby Rose Então, é um produto bem acessível e é super fácil de fazer essa maquiagem, tá? Espero que vocês gostem dessa make de hoje Se vocês quiserem fazer pro almoço de Páscoa, tá aí a minha sugestão, tá bom? Começar O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa esponjinha queijinha aqui E o meu pó facial da Vult Vou passar assim, ó E vou fazer uma caminha bem aqui abaixo dos meus olhos Pra que se eventualmente, por um acaso, que eu sempre cago tudo A sombra cair aqui embaixo, a gente só pode varrer Porque eu tenho uma camadinha de pó aqui E não vai me trazer problema Vou começar aplicando um fixador de sombra Esse aqui, esse fixador meu aqui é da Tracta Vou aplicar na minha pálpebra móvel Cedo mesmo, eu vou espalhando e dando batidinhas Vou usar hoje a palitinha da Ruby Rose, tá? Algumas cores dela Eu até usei esse verdinho que tá aqui, ó É essa cor da Ruby Rose Eu vou pegar um pincelzinho É o da Pontei 1 grama E vou vir nesse tom aqui mais claro E vou aplicar, gente, ali minha sobrancelha Bem pertinho da sobrancelha Iluminando aqui o ponto mais alto dela E já aproveito pra iluminar aqui também o cantinho Eu vou pegar essa palitinha aqui da Playboy Que foi super baratinha E vou usar, gente, esse tomzinho aqui, ó Que é o tom mais clarinho da palheta Eu começo a aplicar aqui no meu côncavo E o côncavo é esse ossinho que a gente tem aqui, ó E eu vou aplicando E faço esse movimento de vai e vem circulares Sem sair do meu côncavo Eu fico no côncavo mesmo, ó Eu não subo nada Com o próprio pincel Eu vou pra frente e pra trás, ó E vou fazendo esse movimento de bolinha E aí a gente já começa a fazer um fundinho aqui, ó Pra aplicar as sombras Com esse pincelzinho aqui, ó Que ele é o da Quindis Berenice Com essa pontinha verde Eu vou vir na sombra expressa da Mary Kay Que é esse tom bem marrom, marrom bem frio E vou aplicar mais no côncavo Sem subir muito Eu vou parar aqui, ó E vou ficar aqui Mas fazendo os mesmos movimentos Pra frente e pra trás Vai e vem Eu boto um pouco de pressão No cantinho externo Pra afundar bem o meu côncavo Ele ficar bem marcadinho E logo em seguida Eu venho com a mão mais leve Sem subir muito, ó E vai formando esse degradê Você pega Um pouquinho mais marrom Da Expresso E vai aplicando de pouquinho em pouquinho E você afunda aqui, ó Onde é o seu côncavo E você vai pra frente e pra trás Assim como eu tô fazendo, ó Volto com o pincelzinho sem nada E vou esfumando só a bordinha, ó Agora eu vou pegar esse corretivo Da Avon Eu vou deixar aqui no card Essa resenha dele, tá? Porque eu fiz resenha De alguns produtinhos Que eu comprei da Avon Então eu vou deixar aqui no card E vou vir aqui no cantinho, ó Interno dos olhos Com o próprio dedo Eu vou espalhando Pego esse pincelzinho aqui De aplicar sombra E vou vir nesse tonzinho verde Aqui, ó Da Ruby Rose Essa cor é linda, gente E eu vou aplicando Dando batidinhas Agora com o pincelzinho chanfrado Eu vou vir nesse tonzinho aqui Preto, ó Da palitinha da Caterine Hill Mas pode ser qualquer preto Que você tenha aí E vou aplicar No cantinho externo dos olhos E por ser um pincel chanfrado Ele já me permite Aplicar já assim, ó Volto com o pincelzinho verde Da Quindice Berenice E dou uma suavizada Volto com esse pincelzinho E esfumo tudo outra vez Eu vou usar o delineador Esse delineador Que eu tô usando aqui Da Payot Agora eu vou pegar Só um brilhinho Que é esse aqui Da Capricho Só pra jogar assim O olho por cima Só pra dar um glamourzinho Nada demais Ó Por cima do verde mesmo Eu vou usar, gente Um lápis bege Na linha d'água E logo em seguida Eu vou vir com esse lápis preto Aqui Que é da Natura Faces E vou marcar aqui, ó E vou fazer um risco Bem rente aqui Aos meus cílios inferiores Vou vir com esse pincelzinho aqui, ó Que ele é O W907 Da Macrylan Vou vir nesse primeiro tonzinho aqui, ó E vou esfumar bem rente Aos cílios Pego um pouquinho da sombra preta E venho aqui Bem rente também, gente Ó Máscara de cílios Essa que eu vou usar aqui É a Da Avon Big Define Que também tem resenha dela, gente Vou pegar esse tonzinho aqui, ó Pra dar um toque assim De douradinho aqui no cantinho Um pouquinho de blush O blush que eu tô usando, gente É esse daqui da Tracta Que na verdade é um pó iluminador E esse batom aqui É o que eu tô usando Que é o batom da Maxi Love O batom líquido O nome dele é o Soft É o Matte Soft Ele é lindo, gente Vou até aplicar aqui mais um pouquinho Ó Vou usar agora Um iluminador Marmorizado Que vocês já sabem Da Natura Deus possa abençoar a vida de vocês Feliz Páscoa aí pra todos vocês Um beijo, meus amores E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau!